Ele imita com perfeição a vocalização, tanto que às vezes você, às vezes o telefone toca, ele já fala alô, quando a minha filha e o meu filho estão aqui dentro, ele repete a intensidade de voz, o timbre de voz deles, e às vezes eles saem, você fica procurando quem é, e é o conto que está falando, e as crianças nem estão em casa às vezes, é fantástico, da minha esposa também. E o nosso canal Bio Pássaros Mansos Pet, viajando pelo Brasil, chegamos na cidade de Agudos, São Paulo, para sempre mostrar os criadores, aqui no caso, muitos criadores de psittacídeos, sempre com o apoio da Ampligem, Choque Master, Valdecir Vergani, Horizonte Pet Store, e também aí agora, Bil Suprem e Belas Aves. Se você que está aí do outro lado, pensava que o Ricardo ia ter só um vídeo, se enganou, seja bem-vindo de novo. Muito obrigado. Prazer em receber, continuar a nossa visita. Como é que ia fazer só um vídeo, com tantas aves maravilhosas? Vamos mostrar para o pessoal aí o trabalho que a gente vem fazendo. Quantos anos já criando? Ah, comecei em 2009. Já, faz alguns anos já. Que coisa boa, né? Com certeza. É a alegria do criador. E aqui, ó, Bil Suprem, ajudando na viagem. Ó, até o Vanderlei da Choque Master lá, até mandou um bonezinho também. Tô de bola. Se você precisa de UTAs e também chocadeiras e qualquer acessório para aves. E o nosso trio lá, né? O trio Parada Dura, da Ampligem, João, Danilo, também o Valério, proporcionando sempre a alegria de estar até aqui. E como é bom, né, Ricardo, poder chegar em todos os criadores do Brasil. E aqui estamos em Bauru, São Paulo, então, o teu criador. Isso. Esse momento é fantástico, né? A gente pode trocar informações, passar um pouco de conhecimento. E qualquer coisa que agregar na criação de qualquer pessoa aí já é bem válido. Já é, vamos falar assim, já é prazeroso para a gente saber que a gente pode ajudar alguém. E as estrelas do dia, olha aqui que nós vamos mostrar aí na tela agora pra vocês que acompanham o nosso canal. Bio, pássaros, mansos, pet, que bom que você está aí do outro lado. Geralmente, Ricardo, o pessoal assiste nós no telão, imagina? Não só os bonitões aqui, como os bonitões ali, ó. Vão estar no telão da televisão. Isso daí é uma filhotada de Congo, fantástico, né? Um dos passarinhos mais inteligentes que tem, né? O macho tem o dimorfismo, porque ele tem as asas um pouco mais escuras. A fêmea, as asas um pouco mais claras. Isso daí são filhotes, tem aproximadamente dois anos. Quantos filhotes você já criou aqui no teu criador de Congo? Ó, Cláudio, eu acredito que de oito a dez filhotes, não sei certinho de cabeça. Mas eu demorei um pouquinho pra começar a reproduzir, mas tive êxito. Toda filhotada que foi reproduzida tá no plantel e vão ser formados novos casais com ele. Como você falou, eles têm dimorfismo, você acabou assexando igual a alguns, né? Isso. Pra ter uma certeza maior. É, eu tava com dois casais reproduzindo, então eu fiz um assexagem, montei os casais com 100 graus de parentesco, né? E agora vão ter um pouco, uma certa paciência, né? Que eles demoram um pouco mais pra entrar na vida reprodutiva. Fala aí da vida reprodutiva. Isso, eles começam a reproduzir normalmente a partir dos cinco anos. Pode ser que demore um pouco mais, mas tem uma longevidade reprodutiva muito grande, né? Outra coisa que me chamou a atenção, Maurício, puxa aí pro ninho. Você cria com o ninho em L, como está aí? Isso, esse é o padrão que você usa pros congos? Isso, ó, para os congos eu tirei esse ninho em L, tá? Inclusive, um dos casais, quando eu adquiri, eles já utilizavam esse sistema de ninho em L. Aí eu continuei dando prosseguimento da mesma forma com os casais. E o outro era um casal filhotinho, e aí ele chegou em idade reprodutiva e também obteve êxito com o mesmo tipo de ninho. Que bom! Agora, Maurício, depois nós voltamos nos congos. Dá uma olhada nessa sanguínea, uma cacatua. Agora você parou, né, bonita? Faz de novo a dança. Vem, neguinha. Vem, meu amor. Vem, hein? Ah, não vai pegar meu dedo, não. Elas são bem grandes. Aqui é uma paixão de todos os criadores do mundo, eu acredito. Cacatuas, no geral. Essa é a espécie sanguínea, né, Ricardo? Isso. Filhotões? Filhotões. Tem aproximadamente dois anos. Vão demorar um pouquinho pra entrar na... Mais uns quatro? Mais uns quatro, né, pra entrar na vida reprodutiva. Mas são fantásticos, né? Tem uma interação, adoram brincar. O Maurício, ele é feinho, mas elas estão gostando dele, igual. Dá uma olhada, ó. Então, gostam. Gosto. Tem mais perto. Tem que brincar um pouco. Que ave maravilhosa, Ricardo. A sanguínea não se tem muito no Brasil. Acho que não se importou, não foi importado muito, né? Então, como é bom você que investiu. E, principalmente, é uma, vamos dizer assim, é uma demora de quatro anos. Porque antes de seis anos é difícil a reprodução. Geralmente, até um pouco mais, às vezes, né, Ricardo? Mas com seis já pode acontecer. E de você já ter aqui, então, uma espera que vai valer a pena, né? Numa espécie que tem pouco no Brasil. Isso. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com filhotes, né? Então, a cacatua, a gente adquiriu já filhotes. Eu gosto de trabalhar todas as espécies. A gente tem que ter uma certa paciência, né? A quem cria o que fica filhotes, de uma maneira geral. Tem que ter uma certa paciência. Devagarzinho, vai se acertando, vai criando, vai reproduzindo. E elas, vamos falar assim, elas começam a entender a nossa forma de interação com elas, né? É, essa imagem que vocês notaram, elas se assustaram um pouco, pessoal. Até porque a câmera é grande mesmo, mas elas estão curiosas, Maurício. Vamos mostrar um pouco mais essa imagem, porque no nosso canal tem muito pouco aí. Eu nem sei se nós gravamos, eu acredito que no Bruno, acredito. Porque no Bruno, lá de Curumbataí, tem vídeo no canal, se não me engano, ele tem sanguínea. Mas assim, o que mais se encontra é a galerita, a alba e a gala, certo? A sanguínea é menos e elas estão curiosas. Agora chegaram bem pertinho, Maurício. Aproveite, porque com essa imagem aí eu vou pedir o joinha para o canal. Se você consegue fazer uma imagem bonita, é a hora do joinha para o canal. Falando em imagem bonita, eu estou vendo o coco, você dá o coco mesmo, inteiro? Isso. A gente toma água, né? A minha filha adora água de coco. E aí a gente dá o coco inteiro para eles. Eles tiram toda a parte de fora do coco. Depois eles conseguem abri-lo e vão, entre aspas, destroçando, vão picando ele todinho. E a alimentação é mistura de sementes e estrusada, é isso? Isso, uma mistura de sementes, muito segredo, é estrusada. A gente dá uma introdução com legumes e verduras e frutas também, né? Não todo dia, mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da época. Que vontade de pegar esse bichinho, porque ela está me provocando, olha aí. E ela quer aparecer, Maurício, ela quer a câmera. Se eu vou perto, ela não quer nem saber. Qual as medidas da gaiola para uma cacatua galerico? Que é a mesma do Congo, isso? Isso, as medidas das gaiolas aqui, essas aqui são de 1,80 por 90 por 1,20. E eu tenho também gaiolas de 2 por 1,20 por 80. Mas pelo que eu estou vendo, olha pessoal, como bem-estar, estão felizes, saudáveis, tá? Tem muita coisa para elas brincar lá, porque a cacatua, ela gosta muito de carroenda. Então, olha dentro da voadeira, tem de tudo um pouco, tem até um sininho lá. Tem, tem. Elas gostam de chacoalhar tanto na corrente, naquele puleirinho lá. Ah, os sininhos também, elas ficam se balançando. Elas são bem elétricas. Agora vamos continuar, porque tantos congos, que nem aqui, é poucos lugares que você vê, tá pessoal? Aqui três filhotões. Lembrando, né Ricardo, que esses filhotões criados aqui com muito orgulho. E como é que é essa coleção? Porque você criou dez, mas são todos aqui. Todos. Todos foram reproduzidos aqui. Demorou um certo tempo para acertar, depois que acertou os casais, teve um sucesso reproduzido bem legal. A gente se apaixona, né? Em função de... Quem não, né? É, de toda a esplêndida, a esplêndida deles, né? E a docilidade. E cada um tem, vamos falar assim, uma forma de abordagem, né? Então a gente acabou... São calmos, são tranquilos. Tranquilos. Interagem. E claro, né pessoal, se você pensar num congo aí como pet, é a ave que mais repete sons e uma das mais inteligentes do mundo, tá? Só uma informação. Que não é porque a gente costuma falar que é errado, ah, porque a ave fala. A ave não fala, ela repete sons. O congo, ele tem um comportamento tão interessante que a partir do momento que ele consegue... Vamos falar assim, que ele se ambienta no local, ele vocaliza a voz da pessoa Com facilidade. É, e assim, uma... Como é que é? É prático, né? É, e assim... Ele aprende fácil. Aprende fácil e ele imita com perfeição a vocalização. Tanto que às vezes você... Às vezes o telefone toca, ele já fala alô. Quando a minha filha e o meu filho estão aqui dentro, ele repete a intensidade de voz, o timbre de voz deles. Sério? E às vezes eles... Do teu filho. Isso, e às vezes eles saem, você fica procurando quem é e é o congo que tá falando e as crianças nem estão em casa, às vezes. É fantástico. Da minha esposa também, eles têm essa facilidade de imitar o timbre de voz que é fantástico. Não vi nenhuma espécie que faz ainda da forma que o congo faz. Repete bastante, hein, Maurício? Bil, 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 que eles vão começar. Eles vão mandar uma vinheta lá. Aí você tem coragem de tirar o nec da vinheta e botar um... Agora é timé, tá, pessoal? Botar um congo lá. Bil, 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 bil. Timé, pessoal. Timé é uma subespécie do congo. Fala um pouquinho deles aí, Ricardo. É, o timé é um pouquinho menor que o congo, né? O congo tem o rabo da cauda vermelha. O timé já não tem a intensidade vermelha que tem na cauda do congo. Ele é um pouquinho mais escuro também que o congo. Menor, né? Bem menor. Mas também são bem ativos. Gostam bastante de brincar também. O cinza é bem mais escuro. Bem mais escuro. Na verdade, o papagaio do congo é um cinza bem claro mesmo, né? E o timé é um cinza escuro. Literalmente, é dessa forma. É, até, inclusive, a coloração do peito dele já é bem mais escuro. O congo tem uma cor já bem mais clarinha. O do timé é bem escuro. Aqui também o dimorfismo é o macho, porque eu acho que tu já até falou, mas é da mesma forma do congo. O macho mais escuro, a feima um pouquinho mais clara. É, um pouquinho mais clara. Eles estão de frente agora, não estamos conseguindo filmar as costas, mas é nítido, pessoal. A fêmea, ela é bem mais clara. Aqui, mais um casal de congo. Aqui, nós já falamos da alimentação do congo já, né? Já. As medidas da gaiola e as mesmas da cacatua sanguínea. Cacatua sanguínea. Tá, beleza. Isso. Esse aí é um casal um pouquinho... Se eu não acredito, foi um dos primeiros filhotes que eu tirei de congo é esse casal aí. Então, eles estão com que idade? Eles devem estar indo de três para quatro anos, acredito. Mais um ano, um ano e meio, quem sabe dois. Isso. Pode vir filhotões. Aqui, tem mais casais de congo. Lembrando que são filhotes já nascidos aqui no Ricardo Zílio Renófrio, em Bauru, São Paulo. Obrigado você que está aí curtindo o nosso canal. Pode falar, Ricardo. Aquele macho que está no fuleiro de trás ali, ele é o filhote mais novo que eu tenho no plantel. Ele vai fazer um ano agora, no final do ano. Parece que ele muda um pouco a tonalidade, né? Ele não está bem sim, um cinto diferente. É, a cor, vamos falar assim, a pena é um pouquinho mais opaca, né? Isso, essa é a palavra. Ela fica mais brilhante, né? Com o passar da muda. E aqui, ele já está com uma fêmea ali, né? Isso, ele já está com uma fêmea já para ir se acostumando. Ah, o interessante é acostumar. Como estamos mostrando os piscitacídios de grande porte aqui do Ricardo Zílio Renófrio, é claro que não poderia faltar aí os já bem conhecidos no Brasil. Ainda não tem muitos, mas já é bem conhecido que são os grandes Alexandre. Os grandes Alexandre, né? O tamanho já, o nome já diz, né? É um passarinho bem grande. O bicão, né? Sempre chama a atenção o bicão. É uma questão, a diferença do riminec, eles têm aquela coloração vermelha na asa, ali, né? O tamanho, que também é, vamos falar assim, bem diferente. E esse é um casal filhote, então ainda o macho não tem polar, né? Mas aqui a reprodução deles é igual ao riminec, isso, três anos de média. Eu acredito que uns três anos, né? O riminec, o pessoal já tem tido sucesso com dois a partir do segundo ano, mas o grande Alexandre acredito que três anos para... É, a maior parte é um psicitáculo, tá, pessoal? Da mesma família. Então, não muda muito. Claro que quanto maior, tem lá os berbianos com os... Que também é, vamos dizer assim, parecido com os mustaches. O mustache com dois anos, que é o berbiano, três anos acima. A reprodução é um pouquinho mais tardia. Então, quer dizer que, não sei se é impressão minha até, eu acredito que sim, quanto maior a ave, depois também um pouco maior o tempo para começar a reproduzir. Para a navide reprodutiva. Aqui, Ricardo, só para o pessoal entender, nessa ala dos grandes, então é toda a mesma alimentação, né? Que nós já comentamos, sementes, cruzada e frutas e legumes. Você dá também o grit mineral aqui ou não? Eu dou, mas assim, em certas épocas do ano. Em certas épocas. Até porque, às vezes, a ave também não precisa todo dia, né? Aham. E vamos encerrar aqui. Ah, o bico automático, tá, pessoal? Isso, o bico automático, tá. Uma curiosidade que eu não falei, ali naquela parte de cima tem um cano ali, tá? Ele tem um aspersor, é um aspersor que o pessoal usa para, normalmente, em orquidário, tá, que é o banho deles que a gente faz com uma certa frequência. E três, quatro, dependendo de todo dia até, a gente utiliza o banho para eles. Chega naquele último casal lá, Maurício, de papagaio do Congo. Eu e o Ricardo vamos ficar aqui. A gente vai fazer o encerramento, então, desse vídeo que eu quis mostrar assim, ó. Ah, no Ricardo, nós já gravamos, então, a criação dele de neofemas e de burques. Ah, eu queria fazer um vídeo exclusivo dos piscitacídeos de grande porte. E ele teve uma boa reprodução, principalmente no Congo. E, então, a gente queria, né, e conseguiu, não só queria, passar informações desse segmento, então, de piscitacídeos grandes. Então, eu quero encerrar esse vídeo agora, agradecendo, Ricardo. E a Ricardinho, né? Ó, de prazer em recebê-lo. Eu e o Maurício estão sempre vendidos. Buscando nós, levando nós em todos os lugares. Eles e o Marquinhos, o Marcos, o Inho, né? Inclusive, daqui a pouco, vamos estar lá no Marcos também, gravando seus, suas aves, seus piscitacídeos. E eu acredito que não, eu sempre falo, não tem dinheiro que pague a amizade, né? E a gente se sente orgulhoso de o nosso canal ter crescido e poder mostrar a vocês. Por isso que nós somos a vitrina dos criadores. Mostrar a vocês. A odontologia, vamos falar assim, ela é encantadora, né? E ela nos proporciona esse momento aqui, né? Isso aqui, a gente, vamos falar assim, não tem o que... É a melhor coisa que a gente pode ter, né? Que bom, pessoal, está aí, então. Você que nos acompanha, a gente agradece sempre a audiência. Você que compartilha os nossos vídeos. Porque aqui sim, Bill Pássaros Mansos Pet é a vitrine dos criadores do Brasil. Obrigado, Bill Pássaros. Obrigado. Obrigado.